Olá, a educação é um dos temas debatidos nas oficinas realizadas na 14ª Cúpula Social do Mercosul que acontece em Brasília. O repórter Ricardo Carandina acompanhou uma dessas oficinas que discutiu, por exemplo, o intercâmbio de estudantes, a validação de currículos e o ensino de línguas. Acompanhe. Desde a criação do setor educacional do Mercosul, cerca de 20 anos atrás, os países do bloco têm procurado construir uma política de integração na educação. Um exemplo é o ensino comum do português e do espanhol. Uma das oficinas da Cúpula Social do Mercosul trata justamente sobre a integração pela educação. Quem coordena esta oficina é Fernanda Lapa, do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos e é ela quem conversa com a gente agora sobre os trabalhos da oficina. Fernanda, qual é a discussão nessa oficina de integração pela educação? O que pode ser feito além, por exemplo, do ensino comum de português e de espanhol nos países do bloco? Bom, primeiro, acho que é importante dizer que a inspiração da própria Cúpula Social é abrir espaços de participação social nas instâncias do Mercosul. Para isso, a educação desses atores, desses espaços é imprescindível. Então, toda a ideia dessa oficina é exatamente trazer as questões do que dentro da educação pode ser feita de forma integrada pelos países. Então, o debate ficou muito voltado, por exemplo, à ideia da educação em direitos humanos, como um tema da educação popular, a questão do intercâmbio de estudantes e a validação desses currículos que muitas vezes pessoas da Argentina vão estudar no Brasil e não conseguem validar de volta nos seus países. Então, essas são políticas que na oficina estão sendo trazidas como questões a serem resolvidas. A validação de currículos, o intercâmbio entre os estudantes. Nós temos a UNILA, que é a Universidade pela Integração, que já funciona com estudantes de todos os países, parte do Mercosul. Essas discussões vão ser levadas aos países do bloco. Existe a possibilidade, então, de que elas venham efetivamente a ser colocadas em prática? Não, sem dúvida. O objetivo é esse. Vão sair duas propostas de cada oficina que vai formar um documento. Então, com 20 propostas a serem levadas aos chefes de Estado na sexta-feira. E, obviamente, a ideia é que elas sejam implementadas em algum momento. E a educação é um caminho, quer dizer, é um dos vetores que pode aprofundar esse processo de integração entre os países do bloco? Eu diria que a educação é o primeiro ponto a ser a integração dos povos. A gente só vai conseguir um povo unido do Mercosul, realmente, quando todos estivermos falando como um mesmo povo e sem educação, sem transformação dessa cultura em uma só, ou seja, partilhado, obviamente, levando em consideração as nossas diferenças. Não será possível fazer as outras integrações também. Também agradeço, então, a Fernanda Lapa, que é do Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos. Lembrando que, também, um dos objetivos dessa integração pela educação, além da validação dos currículos, como citou a Fernanda, é a validação de títulos, de diplomas. Ricardo Carandina, para a TV NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações da Cúpula Social do Mercosul. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.